Fala meus amigos, beleza? Estou presente aqui na estação de Itaquá mais uma vez para pegar mais uns itens aí para monitorar a coleção de vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí para saber o que eu venho pegar aqui a essas horas da noite. É um dos últimos trens que estão partindo ali embaixo. Chegando em casa está aqui o bichão para a gente poder testar e ver se está tudo funcionando certinho, tá? Eu tenho quase certeza que isso aqui não está funcionando, gente. Porque quando a gente pega esses videogames antigos, o certo é você fazer uma manutenção, né? Um recap, trocar capacitor, fazer uma revisão geral ali no leitor e nas peças internas, né? Mas vamos ligar e vamos comprovar o inevitável. O rapaz falou para mim que esse Mega Drive aqui estava funcionando. Inclusive ele testou umas fitas que vendeu para mim anteriormente neste Mega Drive. Bom, vamos ver. Estou aqui com as duas fontes. Olha só o tamanho dos trambolhos. Uma é para o Mega Drive e a outra é para o Sega CD. Vamos lá, né? Vamos ligar. Olha como era antigamente. Imagina o peso disso aqui, ó, numa tomada aí na parede, né? Você é doido, rapaz. Olha aí. Bora. Lembrando, gente, que tem aí o meu grupo no Facebook, tá? Sigam lá. Canal Cedu, para compra e venda e troca de videogames. E também tem a página do Facebook que eu criei novamente, beleza? A página estava lá com 100 mil seguidores. Ou 10 mil seguidores. Infelizmente o meu Facebook foi derrubado. E eu tenho que criar do zero, né? Tive que criar do zero. Então sigam lá, beleza? E também tem o Insta, que estou fazendo algumas lives lá, né? Bom, já liguei aqui as coisas e bora lá. Estou aqui com o cartuchinho original do Mega Drive. Vamos testar primeiramente o Mega. Ó, existe uma coisa também nesses videogames antigos. Quando vocês pegarem, ó, não está funcionando. Aqui tem que acender a luzinha. Esses videogames com o Mega Drive e o Master System, esse botão aqui de ligar, tem um macetezinho. Quando não está funcionando, você afunda ele para baixo e aí você puxa para o lado, ó. Ó, ligou. Tem um macetezinho, tá? Então se você ligar normal, ó, agora foi também. Mas se não der certo, ó, você vai lá, afunda e puxa, tá? Eu tenho que mudar aqui a minha TV. Mudar aqui rapidão. Aí, ó, funcionou, hein? O Mega funcionou. Aí pegou. O Mega Drive está pegando. Agora, a gente vai ter que testar o Sega CD. Então eu preciso conectar aqui um controle. E eu estou com o jogo original aqui do Sega CD para poder testar, tá? Então vamos lá. Desliguei. Conectei o controle. E vamos ligar aí o Sega CD. Vamos lá. Tirar o cartucho aqui. Bora por aqui. Vamos lá. Liguei. É, o Sega CD não está dando sinal de vida. Estou mexendo aqui atrás aqui nas conexões, que às vezes pode ser um mau contato aqui na conexão. Não está funcionando. Aqui também, na extensão minha, pode ser um mau contato. Mexi ali também, não funciona. É, galera. O Sega CD, então, infelizmente, nem ligar está ligando. Ele acende a luzinha aqui. Aí ele dá a imagem ali na tela também. Porém, infelizmente, não funciona o Sega CD. Vai ter que ir para manutenção. É, caçada é isso aí, né, gente? A gente arrisca, dá tiro no escuro. E muitas das vezes a gente, né, leva aí alguns prejuízos. Beleza? É isso aí mesmo, né? Faz parte do jogo. Então, gente, agora eu vou ter que mandar isso aqui para manutenção, fazer revisão, fazer recap, fazer higienização. E depois disponibilizar para venda. Beleza? Então, se você tem interesse aí, fique ligado aí no meu Instagram, WhatsApp e Facebook, que em breve eu vou estar anunciando esse kitzinho aqui, quando ele estiver totalmente funcional, beleza? Para poder abonitar a coleção de vocês aí. Joia? Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. E sigam, né? Sigam aí o canal, se não for inscrito ainda. E também as redes sociais, beleza? Precisando de aumentar a coleção, WhatsApp e Instagram na descrição aí, beleza? Valeu, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho